Eu pensei que pudesse ficar sem você, mas não posso Pois viver sem você, meu amor, é difícil demais Eu deixei minha porta entreaberta, você chegou sem me avisar Não se afaste de mim, oh não Eu pensei que com tanta experiência, eu soubesse tudo Mas você me ensinou que o amor não importa quem sabe mais E que o tempo entre nós não existe, por tudo que esse amor nos traz Não se afaste de mim, oh não Todo amor que eu esperava da vida, com você eu conheci E agora você não está aqui Esse jeito de quem não sabe nada, sabe me fazer feliz Não se afaste de mim, oh não Não pensei que esse jeito inocente Me mostrasse a vida Na beleza das coisas mais simples que sempre Sempre você me diz Pela falta que você me faz E por tudo que esse amor nos traz Não se afaste de mim, oh não Todo amor que eu esperava da vida, com você eu conheci E agora você não está aqui E agora você não está aqui Esse jeito de quem não sabe nada, sabe me fazer feliz Não se afaste de mim, oh não Não se afaste de mim, oh não Oh não, oh não, oh não Não se afaste de mim, oh não Oh não, oh não, oh não Não se afaste de mim, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não, não se afaste de mim